Olha gente, pé de pinha, carregado de pinha Está carregado e com alguma espinha grande Agora está aqui olhando as tempinhas maduras Essa segunda etapa carregou, está cheio Olha como está carregada E olha que encheu de lagarta, viu? Olha como está cheio Tem pinha grande, pinha pequena Está lindo, viu? Olha o lagarta acabou com as folhas, mas está carregado de pinha Olha como está carregado de pinha Olha como está carregado de pinha Abertura